Fala pessoal, aí já chegamos em Atibaia Agora estamos começando aqui a subidona A chegar lá na Pedra Grande Pra poder fazer o passeio Vamos ver se a motoca agora aguenta sumir ainda, oi Agora é a hora do bicho Vamos ver se vai O herão começou Mas vale a pena pessoal, não tem erro Chegou aqui em Atibaia, tudo bem finalizado Se for vir aqui por Campinas, igual nós tivemos Vem pela D. Pedro Primeiro E vem embora pra Atibaia Aí passou o quilômetro 62, já vai começar a ter todas as placas É tudo bem finalizado Não tem erro Passinho É tudo bem finalizado E agora a moto está bem de boa Tudo de terra A terra bem batida, está bem firme Tem que tomar cuidado com as pedras Cuidado com as pedras Belezona aqui o que vindo em primeira Vamos perder para não perder O pessoal deu uma parada aqui Vamos ver o que aconteceu Até a pouco a gente volta